Aí galera, Reinaldo 5x4 mais uma vez com vocês e desta vez para apresentar o vídeo aí da quantidade de latinhas que cabem na geladeira Dryha CBX 62BR Geladeira quadrivolt, com a mecânica em cima né, compressor LG na parte superior, o que dá para você aproveitar no porta-malas toda a parte de baixo Geladeira muito usada aí pelos pescadores galera, essa geladeira por ter um espaço interno muito avantajado Por não ter divisória interna, então cabe peixes de maior, tá vendo ó, essa largura dela aqui ó, beneficia muito aí os pescadores Galera, agora a gente vai fazer um testezinho nela, mas antes disso para quem não conhece eu vou apresentar para vocês a geladeira Aqui você pode colocar um celular ou um tablet, enquanto o celular está carregando aqui Ó, nesse USB que você vai estar usando as vezes a tomada do teu carro, da tua lancha, o barco Então você deixa o celular carregando aqui, conectado, certo? Aqui tem quatro porta-copos também Essa geladeira tem a alça, tem aqui a entrada 12,24V, já vem com a fonte 110,220V também no 14V É, também tem rodinha super reforçada, tem a alça para transporte escamoteável, tá? Que essa alça aqui, você aperta aqui ó, ela estica, fica super grandona, tá vendo aqui ó, certo? Temos também aqui a abridor de garrafa e agora nós vamos mostrar o principal aqui que a galera quer saber Eu estou fazendo esse vídeo porque o pessoal, a galera do canal aí, o pessoal, os amigos nossos pediram para poder fazer, certo? Então de acordo com o pessoal que vai pedindo, a gente vai fazendo aí Aqui nesse caso galera, a gente vai colocar agora a quantidade de latinhas que cabe aqui dentro, ok? Vou dar uma pausinha aqui só para o Arthur pegar as latinhas Pronto aí? Então vamos lá camarada Uma, duas, parando aí ó Aqui quantas carreiras vão caber de latinha? Você sabia que ela já tem a divisão ali embaixo para você saber ou não? Deixa eu entrei aqui ó É, olha lá Vai ser certinho Certo? Quatro carreiras de latinha, olha lá ó, já tem a divisão Então coloca lá, vamos lá Vamos ver quantas cabem aqui embaixo, ó Aqui cabe coisa pra caramba, gente Eu, se eu não me engano, deve caber aqui dentro mais ou menos umas duzentas latinhas Certo? Duzentas O que você acha Arthur? Mais? Ah, eu acho que é muito mais, hein Ah galera, vamos ver então o que vai dar Essa aqui é a sessenta e dois litros, tá? Vamos ver quantas latinhas aqui cabem na real Normalmente pessoal, o que acontece? Deixa eu virar aqui para vocês verem a gente Normalmente o que acontece, galera? Ó, agora eu estou de boné, ó Só para escolher o cabelo Jalapão Ah, o Arthur toda vez que eu falo que eu estou com o cabelo despenteado Só porque eu falei isso uma vez no vídeo dele, ó Eu não estou com o cabelo despenteado, tô, pessoal? Olha Olha lá, que bonito Pelo amor de Deus Olha galera, ganhei lá do pessoal do Jalapão aí, ó Pura emoção Bonézinho com telinha Vamos ver aqui, fazer uma propaganda para o cara, vai Olha lá, ó Como que é o nome lá? Arroba Cantão Expedições Arroba Cantão Expedições É isso aí, galera Obrigado mesmo, hein? Do outro lado está diferente Arroba Cabana 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 Da Jalapão Cabana da Jalapão Ó E desse lado aqui, tá? Arroba Cantão Expedições Obrigado aí, galera, pelo boné Um amigo meu que esteve aí e trouxe Isso que vocês mandaram Tá? Galera, é o seguinte É, vamos virar aqui agora Porque acho que salve Aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Cinco Cinco? Cinco Dez Quinze Com quatro Quanto deu? Dezenove? Vinte e nove? Dezenove Dezenove, né? Beleza Então agora vamos lá, galera Agora dezenove coube aqui embaixo E agora a gente vai fazer um teste Em uma dessa fileira aqui Pra gente multiplicar Pra ver quantas cabem Por que a gente está fazendo isso, galera? Fazendo assim Porque a gente não tem um monte de latinha Pra encher Tudo bem, tudo bem Então vamos colocar Fazendo com o que tem, né? A gente tem mais latinhas aqui, galera Que compramos, ó E essa aqui de duzentos e noventa e seis, né? Duzentos e sessenta e nove Duzentos e sessenta e nove ml E temos também essas daqui, ó Mas o pessoal quer saber Quantas latinhas de trezentos e cinquenta ml Então como quem não tem cão Caça com gato Então a gente vai Dar um gato aqui pra vocês Certo? Vamos lá Vamos ver o que cabe aqui desse lado Essa aqui está meio lenta, né, filho? É? É, velha É, velha Vai, velha Vai sair pra lá Ó, aqui tem dezenove Dezenove, isso Vinte É, tem vinte e quatro total Pode colocar todas aí Vinte e dois Vinte e quatro Só que aqui não cabe Vinte e quatro, certo, galera? Agora o que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou segurar aqui pra ele Vem cá, Arthur E a gente vai colocar aqui, ó Uma na altura, certo? Olha lá Cabe mais uma na altura Sim, daí aqui já não cabe mais uma Então vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Certo? Porque ela não cabe outra em cima aqui, ó Só pra vocês verem o teste, ó Segura aí, Arthur Olha lá Ela não fecha a tampa aqui, tá? Então cabe vinte e sete Agora pega a curadora Vamos fazer aqui Coloca aqui embaixo pra nós ver Vou ver porque eu tenho preguiça de fazer conta agora Vinte e sete Aqui, ó Vinte e sete vezes três E vai lá Vamos fazer aqui, ó Vinte e sete vezes três Que é três carreiras aqui Menino novo desse usando a calculadora Oitenta e um Oitenta e um Mais dezenove Que é lá embaixo do compressor Olha isso, galera Cem latinhas Cem latinhas De cerveja aqui dentro Cem Dá pro cara ficar bem Eu acho que é muito A gente falou que era duzentos ou mais Vixe, a gente arrumpei Né? Isso A gente não, você viu Eu sei que falou duzentos Aí eu falei alguma coisa? Sim Sabendo de nada Vocês vão voltar lá no vidinho Que depois Você fez seu cabelo Deze, mano Agora é sua vez, ó Isso Tá lindo O que você tá falando? Mano Quando foi que você Penteou esse aqui? Semana passada? Dois segundos atrás Galera, não deixa de Se inscrever no canal Dar o like nesse vídeo E compartilhar com seus amigos E ativar O sininho de notificação Pra você receber os próximos vídeos É isso aí, galera Um abraço a todos E fiquem com Deus E ativar E ativar No